Fala galera, eu sou o Lucas Blindado, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Então galera, novo recrutamento para testadores betas da MIUI Global e se você possui aí um dispositivo da linha Poco, essa é a sua oportunidade de se inscrever aqui no programa Mi Pilot e sendo aprovado, você será um dos primeiros a receber as atualizações e ajudar no desenvolvimento da MIUI Global que tanto precisa. Bom, o link oficial da publicação está aí na descrição do vídeo, eu peço a vocês que leiam por completo, certo? A publicação que está lá na Mi Comunidade, leiam atentamente para que vocês saibam como que funciona o programa, todas as regras e tudo mais. Esse aqui é o Poco F4 e como ele é um dispositivo novo, ele está sendo incluso agora no recrutamento para testadores betas, que é o programa Mi Pilot e eu vou fazer a inscrição aqui. Se você tem um dispositivo da linha Poco que está dentro do programa, você pode se inscrever aí sem nenhum problema. Bom galera, vamos entrar aqui na publicação oficial que está aqui na Mi Comunidade e aqui tem todo o passo a passo de como se inscrever, quais os requisitos e tudo mais. Para a gente ganhar tempo, eu só vou mostrar aqui para vocês o processo de inscrição e na hora que vocês forem fazer aí a inscrição, vocês dão aí uma lida completa aqui no post, tá? Bom, vamos lá. Aqui nós temos todos os dispositivos que estão participando aqui do programa beta. Como eu falei para vocês, o intuito aqui do programa é que todos aqueles que forem aprovados, né, relatem os bugs, os problemas, sendo assim ajudando no desenvolvimento da MIUI Global. Bom, vamos aqui na parte de inscrição e volto a dizer, galera, leiam todo o tópico aqui, tá? Para vocês saberem o que de fato significa o programa, tá? Eu já passei por cima aqui, já para vocês entenderem mais ou menos como que funciona. Aqui vamos em aceitar os termos, certo? Já cliquei aqui. Aqui é um termo de concordância, né? Eu vou já concordar aqui porque eu já sei do que se trata, já me inscrevi para outros dispositivos. Aqui eles informam que vão precisar coletar o seu Mi ID, se você concorda, você vai clicar em avançar, marca a linha caixinha sim, né? Se você tem mais de 18 anos, também marque aqui e vamos em avançar, certo? E aqui ele pede para fazer backup dos dados e tudo mais, eu vou colocar sim, coloquei sim aqui, vou clicar em avançar, certo? Como eles informaram na página 2, vão precisar aqui coletar o seu Mi ID e para você saber aí o seu Mi ID, você vai entrar aqui nas configurações, você vai até Conta Mi, Informações Pessoais e aqui você vai clicar no seu ID da conta Mi, é só clicar e o ID será copiado, vamos retornar aqui, aqui é só colar o seu Mi ID, vamos clicar aqui em avançar, certo? E aqui agora ele vai perguntar qual é o seu dispositivo, tá? Aqui está o meu Poco F4, certo? Aqui é só clicar em avançar, você vai selecionar o seu, obviamente, e aqui você vai indicar aqui qual é a região aí da ROM do seu dispositivo, para você saber qual é a região da ROM do seu dispositivo, configurações sobre o telefone e aqui em versão do MIUI, é só verificar aqui as quatro últimas letras, o meu aqui é a região Indonésia, então fica aqui como IDXM, se o seu for Índia vai estar aí como INXM, na verdade aqui tem, ó galera, é só seguir a instrução aqui, eles informam aqui como que faz para verificar, tá? Como o meu é a versão Indonésia, vou marcar a caixinha aqui, vou clicar em avançar e aqui, ó, deixa só a gente traduzir aqui rapidinho, português, vamos lá, ele pergunta aqui se todas as informações estão corretas, se você está de acordo e tudo mais, se sim, marca a caixinha assim, clica em avançar e aqui a inscrição está concluída, tá? Então é somente isso e como eu falei para vocês, leiam todos os requisitos, né? Todas as instruções que tem lá na publicação oficial na minha comunidade, o link está aí na descrição do vídeo E blindado, como que faz aí para saber se eu fui aprovado ou não? Eles não enviam mais nenhum tipo de e-mail ou notificação informando aí se você foi aceito ou não, antigamente eles divulgavam, né? Os IDs que foram aceitos, agora não mais. Saiu a versão Mi Pilot e se você receber é porque você foi aceito, tá? No mais é isso, se vocês curtiram esse vídeo, não se esqueçam de deixar o like, estamos juntos e até a próxima!